olá amigos e amigas do grupo orquídea terapia tudo bem com vocês gente eu tô aqui mais uma vez no orquídeo da teresinha cuns para trazer novidades e a novidade de hoje gente é um sonho né de tão maravilhoso que está eu vou passar aqui para vocês olharem depois eu vou apresentar cada uma dessas plantas gente esse aqui gente é o nosso pacote dos sonhos e já já vocês vão entender o porquê olha só começar nossas flores lindas aqui atrás também a gente são tantas plantas que eu tive que numerar tá olha só a nossa primeira planta que vai no pacote é uma golden zele olha que linda gente essa essa flor né é uma cateleia pré-adulta na coquedama com essa flor maravilhosa essa nossa primeira planta do pacotinho que na verdade é um pacotão a segunda planta desse pacote gente também uma com a coquedama uma cateleia é a built hong olha só que linda ela é a terceira planta é a blue mel em céu gente olha que linda branca com miolinho amarelo muito linda também vamos para a planta a planta número 4 a house irmãs fire em pegasus olha que linda gente ela é rosa mais clarinho no centro e um rosa mais intenso nas laterais ela é linda 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 flor grande e a noblis confete a nossa número 5 também amarela com vermelho linda 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 e a tropical queen também amarela né diferente ó pode ver que as duas são diferentes gente são duas plantas diferentes duas plantas lindas e a nossa vermelha maravilhosa gente a qual miau né a headcrap qual miau ela é linda também são começamos com essas sete plantas né mostrei as flores que vão nela né nessa caixa e agora a gente vamos começar com as outras plantas que também estão lindas olha só nesse pacote número 8 vai uma duas três quatro cinco seis sete oito cateleias todas identificadas né vão com etiquetinha todas vão identificadas são todas pré-adultas oito cateleias pré-adultas nesse pacote também todas na coquedama vai uma cateleia adulta aqui essa aqui lindona aqui a cateleia adulta não vai identificada gente tá aí vem a concidium gente olha só é uma planta muito bonita também é um pacote muito recheado né a florzinha dela uma das possibilidades de cor né que vai e essa aqui é a nossa número 17 agora 18 é a zigopétalo é uma florzinha azul gente bem delicadinha também ela tem as flores as folhas maiores né uma característica dela gente olha só é que ela vai criando pintinhas né na folha é dessa planta ela ela enche de pintinhas nas nas folhas mas ela é linda com a folhagem maior ela é bem maior também vai nesse pacote gente nossa número 19 adendróbio deixa eu mostrar aqui rose gluster né um adendróbio mais rosinha né faz o cachinho ali e também vai no pacote e vai nossa número 20 aqui vai uma denfal gente adem fal tem diversas cores a gente optou por mostrar essa daqui mas pode outras também tá porque só tem como identificar a cor dela quando ela está florindo né olha só que bacana todas essas plantas desse pacote nosso pacote dos sonhos a gente olha só esse pacote a venda dele é exclusiva pelo at pelo at está certo já vou explicar o motivo falando nisso aqui está o nosso ato gente tem o ato aqui em cima também no vídeo vocês podem chamar qualquer dúvida qualquer informação sobre o nosso pacote é por esse telefone esse telefone é o antes durante o depois né pré venda o pós venda também precisou de socorro com as plantas no chame às vezes demora um pouquinho mas a gente atende todo mundo tá então já foram 20 plantas o brinde 21 é uma vanda pré-adulta né também vai identificada é a vandinha aqui a gente pegou uma foto com ela florida e também vai o fracinho de adubo né gente junto com o nosso adubo vai as informações também sobre o pacote são 40 aulas por nossos clientes poderem se tornarem expert no cultivo de orquídeas né porque a nossa ideia é mostrar que cultivar orquídeas não é um mistério é simples então olha só mais uma vez gente maravilhoso esse pacote está então gente o nosso pacote dos sonhos contabilizou que 21 plantas né contabilizando com o brinde que vai junto mas não para por aí olha só vou chegar aqui gente comprando hoje vocês vão receber 13 brindes por isso que essa compra a gente é exclusiva pelo whatsapp porque somente porque os clientes que entraram em contato pelo nosso whatsapp vão fazer a compra direto por ali a gente vai adicionar esses brinde junto tá por isso que esse pacote não está no nosso site apenas pelo whatsapp olha os brindes que vão nesse pacote aqui vai uma agregatum né uma dendróbio agregatum no toquinho olha só ela vai nesse formato gente agregatum vai também uma lute case uma dendróbio lute case ela é bem delicadinha é a flor menina que a teresinha chama olha só número 23 já vai também uma dendróbio hancock né a florzinha dela amarelinha quando plantada em vasos gente ela fica uma torceira muito grande é uma planta magnífica magnífica ela parece um coqueirinho olha é linda 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 então já vai as três três pequenininhas três minis mais um dois três quatro simbídeos havaianos nós escolhemos o simbídeo havaiano gente porque porque floresce em todas as regiões do país né peguei quatro cores diferentes olha só aí perguntar mas tem um pequenininho essa aqui gente é a branca a branca é o simbídeo que tem o menor tamanho ali tá mas olha só os simbídeos que vão né eles vão desenvasados tem que fazer o plantio lembrando gente que tem os vídeos da teresinha mostrando como é que é o plantio do simbídeo vai fazer vídeo ensinando de novo isso aqui ó são novos novas mudinhas que vão vir quando for fazer o replantio delas então quando ver tem diversas o simbídeo só vai se multiplicando né maravilhoso mais a nossa vinte e nove vai mais um auxídeo mas outro auxídeo então vai mais duas auxídeos nesse de brinde nas compras de hoje até aqui embaixo ó duas auxídeos mais uma faleonopsis também na coquedama até escolhi uma aqui já bem adaptada com as raízes saindo linda 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 os nossos brindes até agora e não acabou vai também mais duas patléias adultas né elas vão identificadas bem bonitas também na coquedama maravilhoso gente pacote dos sonhos qualquer dúvida é só chamar no site opa chamar no whats olha só esse pacote é exclusivo pro nosso no nosso whatsapp certo tá aqui no cantinho do vídeo pode nos chamar gente pra fechar porque fechou o pacote né com o número 34 vai uma reconstilhas de brinde tá então gente nesse pacote também tem uma reconstilhas eu peguei uma aqui ela planta gente mais rústica né ela tem uma flor muito bonita também né faz o cachinho ali é linda gente resumindo tudo nesse pacote dos sonhos hoje são 34 plantas todas na coquedama né com exceção aqui do dos terrestres né dos quatro simbídeos terrestres da hancock da ludiquesi e da agregatum né que não que vão assim a gente retira do vasinho e manda porque olha só a agregatum gente desculpa a ludiquesi a teresinha planta ela de diversas formas então ela é uma planta que você pode colocar na madeirinha que ela vai com tudo é do próprio vaso ali ó então gente esse pacote realmente é o pacote dos sonhos e olha total de 34 plantas né levando hoje né essas plantas aqui vão com certeza né todas essas aqui essas aqui vão ser oito diferentes também lembrando gente que são todas as catleias são diferentes tá uma da outra né aí vai o oncidium a zigopetulum a zigopetulum a vendróbio rosé uma vanda gente um pacote que tem uma vanda de brinde mais 13 brindes nas compras feitas hoje é maravilhoso né porque aqui gente olha é assim mesmo 13 brindes comprando hoje né esse negócio de sexta-feira 13 com azar não aqui o 13 é sorte gente são 13 plantas maravilhosas tá lindas 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 gente qualquer dúvida qualquer informações que vocês queiram chame a gente no ats que a gente está ali para esclarecer qualquer dúvida aqui tem algumas simbides floridas olha só a gente é uma planta com folhagem né mais umas oncidium floridas também tá gente olha só a gente é é isso catleia nossas falionopsis então assim gente pacotinho dos sonhos pacotinho não né hoje é um pacotão dos sonhos né o pacote contém 21 plantas com brinde mas hoje serão 34 plantas tá faremos lá e faremos mais anúncios desse pacote mas por enquanto é isso gente é uma prévia os brindes é porque lançamento né essa promoção de hoje é porque lançamento do pacote dos sonhos e a gente realmente deseja que seja um sonho receber esse pacote em casa gente por hoje é isso eu desejo a todas vocês a todos os amigos e amigas do nosso grupo né do grupo hoje é bem no outono aqui nosso pátio cheio de flor cheio de folhas parece mais florido mas nós queremos ajudar a realizar sonhos e por isso nós então vamos convidar vocês vem a Ana para nós entrar lá e mostrar o que nós temos de novidades tá ali sempre como a gente ama muito 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 vocês desde o início a gente sempre está começando com coisas boas com novidades e então hoje nós queremos apresentar para vocês o pacote do sonho tá é um sonho de cada um e como nós amamos todos e todas então nós vamos apresentar esse pacote pegue uma cadeira pegue uma cadeira convido vocês senta no sofá assiste o vídeo observe bem cada detalhe do nosso pacote de hoje eu chamaria assim pacote dos sonhos mas é o pacote do pacote porque vamos cá Ana vem cá comigo nós vamos apresentar para vocês os brindes que vão nesse pacote nesse sonho tá aqui nós temos um tricostiles, tá? Aqui ó, que vai, presentinho para vocês, a floração, essa aqui ó, ela dá um cacho, ela é bastante parecida com banda, mas ela dá-nos o cacho. Aqui, vamos indo. Temos duas catleias, aqui, plantados na coquidama, aqui também, ó, são adultas. Temos aqui uma falhanopsis, também plantado na coquidama, já engraizada, que a gente tem já mais tempo, por isso a gente aprovou e fez com que elas fossem se desenvolver na coquidama. Aqui tem a floração dela, né, para vocês terem. Aqui temos uma ao vivo, com flores, também plantado na coquidama, para vocês verem como ela se desenvolve. Aqui nós temos oncídios, tem duas aqui, são diferentes as cores entre si. Aqui nós temos quatro cipídios, tá? São a baiana, elas florescem também no verão, tá? Vamos pensar, por isso a gente convidou, senta-se e nós vamos apresentar esse nosso pacote do pacote, que é um sonho ter orquídeas e por isso a gente vai apresentando pouco a pouco todas elas. Aqui temos uma novidade também da família Dendróbio, a floração dela é essa aqui, bem amarelinha, ela será de porte maior, vai para um vaso maior. Aqui nós temos a nossa plantinha de menina, a florzinha de menina, rosinha com laranja, essa é a floração dela. Aqui nós temos agregato, tá? a floração dela e aqui está ela plantada no toquinho e é assim que a gente manda para vocês, tá? Então, esses aqui, vamos, além desses aqui, esses aqui gente, alguns dos brindes que vão nesse pacote. Por isso a gente diz assim, além de ser o pacote do sonho, também é o pacote do pacote. Vamos falar por quê. Temos lá nossos brindes e temos mais aqui alguns brindes. brindes, como sempre, como sempre, como sempre, ou quase sempre, né? Vai uma banda, tá? Aqui nós temos ela no folheto para vocês poderem ver. Então, essas aqui, mais as que nós já mostramos, são as brindes. Agora, então, vem o pacote, tá? Da qual as outras que nós já apresentamos fazem parte desse pacote. Temos aqui, temos aqui, a maioria vai plantado na coquidama. Temos aqui a denfau, tá? Várias cores, a gente só pega uma foto e assim vai identificando ela passo a passo. Aqui nós temos a família dendróbio. Ela é bem mais rosa do que a farmere, tá? Mas é da mesma família. Ela é bem mais rosa, quase toda rosinha com laranja e um pouquinho de branco. Então, é essa aqui, ó. Vamos levantar, vamos mostrar para vocês. Plantado na coquidama. E olha aqui, ó. Tranquilamente, encheu o seu vasinho com suas próprias raízes. Ela montou o resto do vasinho que a gente tinha feito. Essa aqui é uma zicopétala. Ajuda, Ana, se eu me esquecer de um, às vezes a gente fazendo, a gente vai. Zicopétala também se adapta na coquidama. Olha aqui, ó. Se vocês receberem ela sem raiz, sem plantadas, mas vocês lembram do vídeo que a gente fez? Olha aqui, ó. Que a gente mostra aquilo que já tem feito mais tempo para poder vocês ver que é isso aí. Aqui nós temos, então, uma oncídio. Oncídio são a chuva de ouro, são essa cor aqui, tem essa cor aqui, tem a chocolate, tem várias cores. Mas, enfim, faz parte desse pacote dos sonhos, também uma oncídio. Aqui temos catleias. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Catleias, oito. Olha aqui, depois nós vamos contar todas as catleias que vão. Catleias são nessas flores aqui, tá? Essa aqui está plantada na coquidama, já florida, para mostrar nesse vídeo para vocês, como elas também se adaptam e florescem na coquidama. Aqui nós temos também algumas cores delas, aqui, variedades, que vocês podem procurar e podem se localizar, o nome delas, tudo, no site ou no próprio vídeo mesmo, que ali se encontra o nome delas direitinho, tá? Só vejam as cores, só vejam as cores, eu quero mostrar para vocês a cor dela, que bom. Essa aqui também, olha aqui, olha, dá para ver bem. Aqui, vermelha, todo mundo gosta de vermelha. Vermelha, cor muito bonita na flor. Aqui tem rosa com branco, tá? Aqui temos uma catleia também, aqui até tem o nome dela, bem certinho. Imagina ali quantas cores, de três para quatro cores em uma só flor. O que é a natureza? Aqui temos uma alba também, branca com amarelo, muito bonito, dá para ver bem. Aqui temos uma golden zeile, golden zeile, é uma palavra em alemão, eu acho, né? Mas assim, olha, muito bonito, ela é um rosa envelhecido, com amarelo e vermelho, também várias cores nela. Então, vejam só, o que que nós aprontamos para esse pacote que estamos lançando. Lançamos ontem, vai hoje, vai domingo, segunda-feira está encerado esse pacote aqui, o pacote dos sonhos. Então, por isso eu falei, sentam-se, conversam-se, definem-se, realizem sonhos e planejam como adquirir. Vocês têm chance até, eu vou dar até segunda-feira. Aí, encerou-se esse ali, porque a gente faz várias formas, sempre inovando, cada vez. Então, a gente pensou em fazer até segunda-feira. Vamos contar comigo quantas plantas, alguém já contou? Então, vamos contar junto. Aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Essas aqui todas vão identificadas. Aí vai umas mais adultas. Oito, nove, dez, vamos ir. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Aqui nós temos o ato pelo qual vocês podem adquirir. Sempre no vídeo, está acima do nosso vídeo. Nesse vídeo aqui, está acima para vocês poderem se localizar e entrar em contato com nós. Dezoito, dezenove, vinte. São as plantas do pacote. Agora, como eu disse para vocês, vai o pacote do pacote. Então, vamos contar agora os brindes. Vinte no pacote. Agora, vinte e uma. Vamos começar dos brindes. Temos vinte. Agora, vamos começar do um. Um, dois. Agora, não vamos olhar os números. Vamos contar os brindes. Três, quatro. Olha aqui, mais uma vez. Cinco, seis, sete, oito, nove. Também colocamos uma cor, mas vai quatro cores diferentes. Aí, nós temos um sídio. Dez, onze. Aí, tem a doze, que é essa aqui. Treze, mais uma catleia também de brinde. Olha aqui, ó. Treze, quatorze. Olha aqui, ó. Mais uma catleia bonita. E a nossa ricos chilis. Agora, se for para vocês, que ela não tenha as raízes muito compridas, não tem problema nenhum. Então, o que que acontece? Vocês colocam lá, quietinho, debaixo do mármore, se vocês tiverem, ou no orquidário, apenas o sombrite por cima. Deixa lá quietinho. Ela vai criar sua raiz no seu cantinho e no seu lugarzinho. Então, gente, é ou não é uma oportunidade única, rara, de vocês poder realizar um sonho. Não é sonho pequeno. É um sonho grande. Imagina com tantas plantas. Vão trinta e cinco, trinta e quatro plantas nesse pacote. Trinta e cinco, mais o adubinho. Isso aí, mais o adubinho. Vinte plantas. Vocês estão recebendo tudo isso aqui, para vocês poderem colocar no orquidário de vocês. Só vai fora do vasinho. Essa aqui, que já vai plantado na madeirinha, vocês podem deixar, que é agregato. Essa aqui, por enquanto, até ela florescer, também podem deixar. Depois, vocês podem fazer a criatividade de vocês. Essa aqui também vai ser fora do vaso, mas vocês plantam num vaso bem maior, porque ela vai ser uma folhagem bastante grande. E as se impedem, que são de plantar na terra. As demais, todas vão plantadas na copidama, menos as duas bandas. Que é uma ricostilis e uma vanda. Qual é a diferença? A vanda, ela dá a haste com flores. A ricostilis, ela dá o cacho. Vamos ver mais uma vez? Olha aqui, olha só. Que presente, quando está com flores. Vocês vão estar lembrando do grupo Orquidioterapia, do nosso trabalho, meu e da Ana, que estamos agora, devagarzinho, começando a trabalhar de novo, depois de umas férias, depois de um tempo que a gente se deu o tempo. E assim a gente vai fazendo. E nada melhor do que o pacote dos sonhos, pode ser chamado assim, também pode ser chamado o pacote do pacote. Quer dizer, vocês recebem, adquirem um pacote. E de brinde, vocês vão estar recebendo outro pacote. Legal isso, né? Então, vamos mais uma vez, desejar muita saúde, muita felicidade a todos vocês. E dizendo com muito carinho, a gente sempre gosta de estar com vocês, de falar com vocês, de poder passar conhecimento para vocês. E aqui está, então, mais uma vez, as nossas plantas já plantadas na coquidama. Ah, ficamos de contar. Vamos contar só as catleias, Ana? Vamos lá. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro. Agora vamos fazer um pouquinho ligeiro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá, essas são outras, outro tipo de orquídea. Dezesseis. Vamos para cá, Ana. Já tem mais ainda. Dezessete, dezoito, catleias. E vocês sabem como é bonito as nossas catleias, sendo elas bem cuidadas. Basta fazer um varazinho, como a gente tem aqui, como a gente tem ali, ó. Um varazinho, penduram uma sobre a outra, uma pingando na outra. E vocês terão a orquidade de vocês com o sonho realizado. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. E até um outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.